Olá, concurseiro! No episódio de hoje vamos falar sobre uma questão que ainda gera dúvidas. A diferença entre vagas de ampla concorrência e cotas. Então vamos começar. Quando você lê um edital de concurso público, pode se deparar com a divisão das vagas em duas categorias. Ampla concorrência e vagas reservadas para cotas. É fundamental compreender a diferença entre esses dois tipos de vagas para evitar erros na hora de você se inscrever. Então vamos começar com as vagas de ampla concorrência. Essas vagas são destinadas a todos os candidatos sem qualquer tipo de reserva ou restrição. Todos podem concorrer igualmente a essas vagas, independente da sua origem étnica, racial, socioeconômica ou de qualquer outra característica pessoal. Por outro lado, temos as vagas reservadas às cotas, que são políticas de inclusão que visam garantir a participação de grupos historicamente subrepresentados na administração pública, como negros, indígenas, pessoas com deficiência, entre outros. Essas vagas são destinadas exclusivamente a candidatos que se enquadram nesses critérios. Vale ressaltar que, para concorrer às vagas reservadas às cotas, o candidato deve comprovar sua condição por meio de documentação específica exigida pelo edital. Essa documentação pode variar, mas geralmente envolve autodeclaração e, em alguns casos, comprovação por meio de laudos médicos. Então, concurseiro, a diferença entre vagas de ampla concorrência e cotas está na forma como são destinadas as oportunidades. Espero que tenha ficado clara a diferença entre vagas de ampla concorrência e cotas. E se você gostou do vídeo e quer continuar aprendendo com a gente, lembra de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o seu like, ativar o sininho aqui para você receber todas as notificações. Até o próximo episódio.